Meu nome é Vini Bretas, nós estamos no terceiro dia da construção do ROT, o pessoal está terminando as linhas de freio, linha de óleo, colocando fluido de freio já, a gente está se preparando para colocar a carroceria, vamos colocar a carroceria, puxar a elétrica, começar a fazer os coletores e ligar esse carro até as 3 horas da tarde, às 4 horas vamos descer para o palco principal do evento, esperem a gente lá. E aí